Um ilustre morador chamado Zé Peixe, e esse Zé Peixe era um guia prático, era uma pessoa que conduzia grandes embarcações que chegavam aqui no rio até alto mar, em determinado ponto no mar. E a grande façanha dele, é como o rio tem alguns bancos de areia, ele ia conduzindo essas embarcações para alto mar, e quando chegava lá em determinado ponto, ele pulava da embarcação e voltava a nado para cá. Isso é fato real, não é conto de pescador, ele passava em diversos programas, ele morava aqui em frente, foi reconhecido pela...